Música Superior Tribunal de Justiça premia vencedores do primeiro concurso de artigos científicos. O evento faz parte das comemorações dos 30 anos do Tribunal. Quase 200 trabalhos foram inscritos no concurso que teve como tema principal a Justiça Cidadã, dividido em quatro eixos temáticos. Os três melhores artigos de cada eixo foram premiados, sendo R$ 6 mil para o primeiro colocado, R$ 3 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro. Além dos prêmios, os trabalhos selecionados serão publicados na revista científica STJ, que estará disponível na rede de bibliotecas digitais jurídicas a BDJUR. Eu me encontro e me encontro muito feliz aqui, de entregar o prêmio às pessoas nas mais diversas categorias, mas contribuindo nos 30 anos pela Justiça Cidadã com muita efetividade, mas sobretudo dando direito a cada um ao seu dono, no princípio de que justiça é a relação em busca das melhores qualidades de vida na defesa do homem. O concurso foi organizado pela Escola Corporativa do STJ em comemoração aos 30 anos da corte. Os trabalhos foram avaliados por uma comissão julgadora, sendo que cada um passou pela análise de dois avaliadores. Por ser a primeira experiência nossa com o primeiro concurso de artigos, surpreendeu o número de inscritos. Nós tivemos até que recompor a comissão de avaliação para ter mais integrantes para poder ajudar a avaliar os trabalhos. Então a gente tem como sucesso esse primeiro concurso de artigos. O concurso foi aberto ao público e puderam participar graduados em diversas áreas de formação. Marco Antônio Praes é juiz de direito na comarca de São Borja, no Rio Grande do Sul, e venceu em primeiro lugar o eixo temático Educação para a Justiça, com o artigo Teoria dos Deveres Fundamentais. Eu busquei fazer um recorte sobre o dever fundamental de educação e os contributos desse dever para o desenvolvimento da cidadania e da democracia em comemoração ao aniversário de 30 anos do Tribunal da Cidadania. Na categoria Democratização da Justiça, o artigo premiado foi Acesso à Justiça, Doenças Raras e as Fronteiras no Uso de Evidências Científicas. O trabalho foi escrito pela servidora do STJ, Andréia Góes, em parceria com outros três colegas. A gente trabalha com doenças raras e a gente queria mostrar exatamente para o judiciário que precisa de um novo olhar, que precisa analisar com muito mais delicadeza e muito mais afetuosidade, inclusive, para que o doente raro não seja excluído da sociedade, como vem sendo.